Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí, vocês gostando daquele likezinho, aquele joia, entendeu? Se inscreva no canal gostando dos vídeos, podendo deixar seu comentário, seu elogio, suas dicas, críticas, é tudo aceito, valeu galera? Venho mais uma vez mostrar pra vocês aí, tô fazendo uma escavação aqui, fazer valetas pra interligar uma viga na outra, entendeu? São as vigas do Batistaca, na outra obra do Rio Sul, entendeu? Onde que tava fazendo aqui a base do galpão, a vovózona tá do lado de lá encostada, lá encostada lá, parada, Que ali não tem serviço mais pra ela, só quando liberar a área pra tirar umas pedras que estão ali, aí mostrando pra vocês, fazendo valetas pra interligar Cada cabeça dessa, daqui da estaca, é interligar, pra fazer um montão de ligação, entendeu? Aí conforme o serviço for desenvolvendo aqui, eu vou mostrando pra vocês, valeu galera? Um abraço aí, daqui a pouco eu tô de volta, hein? Fala aí galera, voltando aí pra mostrar pra vocês como que tá ficando, entendeu? Tô fazendo aqui, mas só que tem alguns pontos que elas não batem certinha, entendeu? Com aquela cabeça lá, ó, pra essa daqui já sai torta, pra essa daqui, pra aquela outra ali, ó, a diferença, ó, ela vem reta, aí daqui ela curva, pega pra cá, entendeu? Aí ela já pega meio torta pra cá, eu tenho que fazer isso até lá na frente, a metade do terreno praticamente aqui, Tá pronto, mas só que é a profundidade de uns 60, 70 centímetros da vala, né? E o ruim que é pouco espaço pra você mover material Uma dica aí pros amigos aí, olhando aí, ó, não tendo espaço, você vai virando pra frente, entendeu? Você vai acumulando nas ilhas, aonde que dá pra você ver que não vai esmoronar, né? Pra frente, pra dentro das valetas, aí depois você vai jogando pra frente, acompanhando o seu corte, entendeu? Por quê? Você vai liberando espaço e vai tombando sempre pra frente, pra onde você precisa escavar Que aí o material vai ir, você vai deixando o tanto que você acha que dá pra ficar na ilha, entendeu? Nessas ilhas assim, separadas, cada quadrado é uma ilha, ó, uma ilhazinha, quadrado aqui, quadrado ali, ó, cada um tem um monte de material, entendeu? Aí só uma dica aí, toma cuidado também na movimentação aqui, porque é muito complicado você torcer a máquina e ficar de lado, entendeu? E tampar o serviço feito já Valeu, galera? Daqui a pouco eu volto aí mostrando continuação aí, ó, a escavação, valeu? A vovózana não tem serviço pra ela, tá parada lá na frente, entendeu? Essa parte aqui já tá concluída ali, ó, só tirar aquele material ali pra ele fazer um acabamento que tem que fazer ali Entendeu, galera? Daqui a pouco eu volto aí, um abraço Fala aí, galera, voltando com o vídeo aí É, tô quase terminando já, né? Mostrando pra vocês aqui, ó Aqui ficou meio torto por causa da marcação mesmo, tá? Não foi erro não É que eles colocaram a viga lá e fizeram aqui do jeito meio louco, né? Aí fazendo essa armação todinha Tá amarrando aqui, vai amarrar na de cá Pra lá não vou cavar não, nem aqui Só vou cavar até aqui, ó Daqui Pra lá já acabei, ó, daqui Vou vir aqui Fazer um acesso aqui, um acesso ali Uns quatro acessos aqui e a viga principal Fechei esse aqui, ó Vai terminar o serviço, entendeu? Aí depois a gente volta aqui quando tiver tudo pronto Pra gente poder espalhar essa terra Porque essa amarração dessas vigas aqui Isso aqui é pro piso Eles querem fazer um piso aqui de 20 a 25 centímetros de concreto Com armação de ferro Pra ser a base pro... Aqui vai ser o Mercado Rio Sul, né? Aqui no Pilar Valeu, galera? Vou terminando aqui o serviço aqui Vou mostrar pra vocês como ficou E eu também Amanhã Aqui os próximos vídeos, né? Vai ser... Eu vou estar com a escavadeira Com a Samy Fazendo um serviço lá em Campo Grande Entendeu? Lá em Campo Grande, Rio de Janeiro Fazendo um serviço lá Aí eu vou também fazer as filmagens Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí Um abraço, hein? Fala aí, galera Beleza? Voltando aí com o término do vídeo Entendeu? Mostrando pra vocês aqui Fiz a escavação Todinha das sapatas Pra amarração Entendeu? Aqui é a amarração Do... Do piso Que vai ser feito aqui 25 ou 30 centímetros aí De... De piso Com... Com ferragem Entendeu? Eu fiz a escavação aqui Que vão fazer as vigas As cintas aqui, né? De amarração Aí... Igual eu tinha mostrado pra vocês No vídeo anterior aí Ela vem daqui Até lá no fundo Entendeu? Aí aqui eu já fiz A primeira etapa Agora tem que fazer Eles tem que aprontar a cinta Botar no nível E depois Vim espalhando esse material Pra poder compactar ele Pra poder fazer a base certinha Pra... Fazer a laje Valeu, galera? Vocês gostando do vídeo aí Se inscreve no canal Dá aquela moral Entendeu? Não esqueça de assinar lá O sininho de notificações Tá? Que é muito importante pra gente Eu fiz esse serviço aí Com a JCB aí De 2007 A... Primeira C3 aí Que... Que foi lançada, né? 2007 aí Aí a gente tá Fazendo esse serviço Com essa daí Valeu, galera? Um abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Grazie E aí Obrigado.